Tá, vamos ler esse daqui ó, meu tio, um obsessor. Olá, Ana e Assombrados, eu sou a fulana, tenho 27 anos. Os nomes contidos no relato já estão trocados, ok? Pra contextualizar a minha história, preciso dizer que cresci sem o meu pai. Devido a uma doença que ele teve, precisou ir morar em outro estado, quando eu tinha entre 4 e 5 anos, já que a minha mãe não tinha como cuidar dele, de mim, da casa, trabalhar e tudo mais. Com isso, cresci vendo nos homens da família a figura paterna que eu precisava. Do lado paterno da família, meu tio Chico, e do lado materno, meu tio avô Pedro. Sempre que eu ia à casa do meu tio avô Pedro, ele me fazia subir em algum pé de árvore do seu quintal pra pegar uma fruta pra ele. Alegando que por eu ser tão magra, eu não ia quebrar os galhos da árvore. No meu aniversário de 13 anos, fomos comemorar no sítio dele. Churrasco, todo mundo feliz. E eu vi que... E eu vejo que tinha partes de couro de vaca pelo sítio. Daí eu pensei, pronto, meu tio matou uma das vacas dele pra fazer churrasco pra mim. Pensa numa menina que chorou e brigou com ele. Ele teve que revirar o lixo pra comprovar que tinha comprado as carnes no açougue. Ana, eu como carne, mas se eu ver aquele animal morrendo pra que eu tenha que comer, eu não como de jeito nenhum. Eu não consigo... Eu não consigo. Então me acalmaram, já que eu tinha feito um escândalo de tanto chorar, e meu tio avô vira pra mim e fala. É, fulana, agora que está fazendo 13 anos, já tem que começar a procurar marido. Misericórdia com 13 anos. Guardem esse detalhe. Eu casei... Hã? Eu casei aos 17. Ah, ele continuou falando, entendi. É, fulana, agora que está fazendo 13 anos, já tem que começar a procurar marido. Eu casei aos 17 com a sua avó. Ela tinha 14. Meu Deus! E eu arregalei o olho e perguntei, como assim casar os 13? Que os tempos tinham mudado. E ele insistia. Moça direita, casa cedo. Eu disse que eu não ia casar, não. Que ele não se iludisse com isso. Alguns anos se passaram e teve a festa de 50 anos de casamento. Dele com a minha tia avó. Logo no começo da festa, ele passou mal. Não teve mais clima de festa. Dias depois, descobrimos que ele estava com metástase do câncer. Mas como isso? Mas como isso? Sendo que ninguém da família sabia desse câncer. Pois é, Ana e assombrados. Ele teve câncer 16 anos atrás. E tratou e cuidou de tudo sozinho. Sem contar pra ninguém. Mas a doença voltou. Ele ficou internado. Mas eu não fui visitá-lo. Eu não conseguiria vê-lo numa cama de hospital, perdendo a vida lentamente. No ano de 2013, ele nos deixou. Em seu velório, eu o vi. Em seu velório, acho que eu vi seu espírito. E ele sorriu pra mim. Abraçou seus filhos e minha tia avó. Levando eles a lá. As lágrimas. Mesmo eles não entendendo por que estavam chorando tanto naquele momento. Eu o vi. Eu o vi. Seguindo uma luz branca. Mas aquele não era o fim. Até esse dia, eu estava começando a descobrir o meu lado médium. Diante da morte dele e do sofrimento que ela causou, eu comecei a sentir a presença dele comigo. E eu gostava disso. Mas os anos foram passando e ele continuava aqui. Todas as vezes que eu sonhava com ele, eu pedia pra ele ir embora. Pra seguir seu caminho. Porque isso não fazia bem pra ele. Anos se passaram. E no dia 20 de fevereiro de 2020, eu sei a data porque tirei uma foto nesse dia. Tudo dois, né? Dois, dois, dois. Nesse dia... Então, no dia 20, meu compadre veio aqui pra resolvermos algumas coisas. Ele, médium também. Sentiu que eu não estava bem. E do nada, meu tio avô me pegou. Sim, Ana, eu sofri uma espécie de possessão da parte do meu tio avô. Ele se apresentou e pediu pro meu compadre ajudá-lo. Dizendo que todos esses anos, ele me acompanhou porque ele achava necessário estar comigo, já que eu não tinha um marido. E que não poderia me deixar sozinha antes de eu me casar. Meu compadre conversou com ele e disse que isso estava fazendo mal a nós dois. Já que ele tinha virado um espírito obsessor depois de tantos anos comigo. Que ele estava usando a minha energia pra se manter aqui. E isso não era certo. Aí ele entendeu e pediu ao meu compadre pra me ajudar a encontrar um marido. Que só assim ele estaria realmente em paz onde quer que ele estivesse. Que queria me ver com um homem que me amasse e cuidasse de mim. Então ele seguiu o caminho dele com a ajuda dos guias do meu compadre. Mas até agora eu não arrumei um marido. E eu fico me perguntando se de alguma forma ele me atrapalhou em manter um relacionamento por não achar que o cara servia pra mim. Ou se tem alguma forma dele não estar em paz. Já que tecnicamente o meu compadre não cumpriu a parte do trato. Como se meu compadre fosse o próprio dono do Tinder, né? Eu até tentei um relacionamento depois que o meu tio avô foi embora. Mas não deu certo. Se alguém puder me ajudar com relação a essas dúvidas, por favor, deixe nos comentários que eu vou ler. Obrigada, Ana, pela leitura. Desculpe se alguma parte ficou confusa. Beijos a todos. Beijo pra você. Coitado também, né? Tem que o compadre... O tio avô tem que entender, né? Não é fácil assim. Às vezes não acontece. Rápido. E aí ele vai esperar isso. Olha como fica a cabeça da pessoa. Na cabeça dele é super importante. E ele ficou ali. Achando que tá fazendo o bem pra ela. Me briga de gato aqui agora. Achando que tá ajudando, mas acaba atrapalhando. Mas acho que... Espero que lá tenha um conversado com ele do lado de lá. Fala, oh, não é assim. Pode ficar em paz. Uma hora já vai dar certo. Mas se ele também estiver afastando os que não vai ser muito bom, deixa que afaste também. Já é uma peneira aí boa que você não precisa se preocupar. Né? Porque antes só que mal acompanhada.